Eu sou o José Davi, o ex-piloto, hoje eu sou o chefe da equipe de Porsche Endurance do Alan Hellmeister, que corre há muito tempo comigo, fizemos vários campeonatos, entre eles três campeonatos de Porsche Endurance, esse é o quarto campeonato de Porsche Endurance que estamos fazendo, em duas ocasiões tivemos êxito, fomos campeões, brasileiros de Porsche Endurance, no ano passado não fomos campeões, o Alan não foi campeão, a equipe foi campeã, mas o Alan não foi campeão por razões óbvias de um acidente que ele sofreu. O Alan Hellmeister, sou piloto do Zé Davi, a história de retificar que ele não é um ex-piloto, ele é um piloto, a gente tem uma parceria há mais de 13 anos juntos, eu corri para o Zé, nos campeonatos do GT, nós fomos duas vezes campeão brasileiro e agora aqui também na Endurance, também mais dois títulos e agora estamos aqui na primeira etapa de Estoril, está sendo uma etapa bem especial para nós, eu digo para nós porque o Zé acompanhou desde o início a minha recuperação de um acidente que eu tive forte no ano passado, a maioria das pessoas já sabem, mas está sendo um recomeço e vamos com tudo, a gente já teve a classificação ontem, fizemos uma boa classificação, não tivemos tanto tempo para trabalhar, o Zé trabalha demais do Brasil também, eu especialmente vim para cá na quinta-feira, cheguei na sexta-feira à tarde, então nós tivemos pouco tempo de trabalho no carro, mesmo assim nós conseguimos êxito na classificação, nós obtivemos êxito na classificação, o Alan fez uma classificação muito boa, quase conseguimos a pole na categoria dos profissionais, o Alan fez segundo tempo, muito bom, na soma dos resultados com o parceiro dele, nós ficamos em quinto na geral e primeiro na categoria, mais um êxito, porque em quase todas as etapas que nós disputamos na Porsche Endurance, nós fizemos a pole na nossa categoria e muitas vezes a vitória no final da competição. Ah sim, existe uma estratégia montada, mas sigilosa, como sempre, mas assim, a pista de Estoril é uma pista que tem brita, é uma pista que atualmente já não tem mais brita, a não ser as pistas que tem corrida de MotoGP, então as pistas que tem brita, elas não são muito bem-vindas para automóveis hoje e aqui tem brita, então a gente tem uma grande chance de safety cars, e aí a gente tem uma estratégia montada para competição, mas a gente vai ter que também jogar com uma segunda e terceira opção, já que a possibilidade de um safety car é muito grande nesse início de corrida e durante a corrida também. É uma temperatura alta, né, nós procuramos aí fazer uma estratégia aonde a gente não vai exigir demais dos pilotos, já que nós precisamos fazer pelo menos três pit stops, então a gente não vai exigir muito dos pilotos e pensar numa performance bacana para essa etapa do campeonato, que para nós fazer uma novidade, né? Olha, a torcida é grande, estamos vendo aqui em Estoril, aqui no Juá, os pilotos cumprimentarem essa volta oficial do Alan e que seja longa, né, porque é um piloto de ponta, é um piloto que bate recorde, é um piloto que se adapta muito rápido a qualquer carro e circuito e merece todo o nosso respeito, muito respeito, porque é um comprometimento que ele tem com a categoria e com o próprio esporte em si e o amor próprio que ele tem por ele é impressionante. Nós estamos todos muito contentes e gratos por você estar aqui nessa prova de Estoril. Aí eu tenho que complementar dizendo que realmente o Alan sofreu um acidente que foi bem sério, né, e a recuperação dele foi surpreendente e automaticamente nós já começamos a trabalhar com carros de corrida novamente e ele andar em carros de corrida novamente e nós estamos aqui num ritmo de performance muito interessante, né? Até mais, até além do que eu esperava. O Alan realmente está de parabéns pelo trabalho que ele fez, né, como recuperação, perseverança, trabalho, superação, né, tudo isso que o nosso esporte envolve, né? E agora, Davi e Alan, agora o Alan volta com o habitat natural dele. Qual é? Pódio. Já voltou. Já voltou. Já voltou. Já voltou. Fazer a polio na nossa categoria e quase a polio na geral foi muito bacana. Já estamos em volta. Isso aí. Parabéns à dupla, hein? Obrigado. Legal. Obrigado.